Como se comunicar melhor? Conhece pessoas que quando querem falar alguma coisa não sai direito do jeito que ela tinha pensado? Ou ela está conversando com alguém e de repente o assunto acaba e ela não sabe como é que ela continua a conversa? Conhece pessoas assim? Eu conheço. Você conhece? Já deixa aqui para mim nos comentários, hashtag eu conheço. E o tema de hoje só foi possível ser gravado porque inclusive você deixou os seus comentários aí. Me ajuda, eu quero me expressar melhor, ter melhores relacionamentos, ter melhores amizades, ter melhor relacionamento dentro do meu trabalho. Então vamos ao tema de hoje, como se comunicar melhor. Vem comigo que eu vou te contar três técnicas UAU, prática e poderosa para você aplicar agora. UAU! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E hoje a gente vai falar sobre comunicação, relacionamento e logo de cara aqui eu já quero dizer para você que comunicação é conexão. Você sabe gerar conexão com as pessoas ao seu redor? Detalhe, você sabe gerar conexão com pessoas novas? Acabou de conhecer, já sabe gerar conexão? Ou não? Tem dificuldade? Deixa aqui o seu comentário para mim. E com pessoas que você já conhece há um certo tempo, você consegue manter a conexão ou ela se rompe facilmente? Hoje eu vou contar para você três técnicas que a psicologia já comprovou em anos de estudo. Só eu aí, atuando como psicóloga, são mais de 16 anos, foram 5 anos de estágio. É esse rotinho bonito aqui, mas foi a maior pessoa que já é velha, viu? E essas três técnicas são práticas e rápidas para você aplicar agora. Então vamos começar. Técnica número 1. Eu me lembro quando eu era criança e estava ali andando de carro com os meus pais, eu olhava e falava assim Pai, por que aquele carro ali estava escrito ao contrário? Esse carro era uma ambulância, eu não entendia por que a palavra estava escrita toda atrapalhada. E meu pai me explicou o seguinte, que se eu olhasse pelo espelho, eu ia ver a palavra certa. Dizinha o que eu fiz, gente? Cheguei em casa, escrevi a ambulância do jeito contrário e coloquei no espelho e tcharam! Eu consegui ler a ambulância direitinho. Você já fez isso alguma vez na sua vida, de escrever ao contrário para ler no espelho? Conta aqui para mim nos comentários. Pois hoje, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver, porque a palavra está escrita do jeito contrário, que é para quem está na frente dirigindo, olhar pelo retrovisor e ler a palavra corretamente. Ou seja, a pessoa escreveu daquele jeito, não para ela ler, para o outro ler. E comunicação é isso. Você precisa falar do jeito que vai conectar com o outro. E aí já entra um erro aqui logo de cara, que muitas pessoas falam do jeito que fica bom para elas, do jeito que elas entendem. Quem é que diz que a outra pessoa vai te entender? Técnica número um, fale para o outro te entender. E aí eu vou chegar aqui bem pertinho de você e te fazer uma pergunta. O que você tem feito ao longo dos últimos tempos para adaptar a sua mensagem à linguagem do outro? O que você tem feito? Você tem se desenvolvido? Você tem buscado aprender coisas novas? Você presta atenção nas outras pessoas para gerar conexão com elas? Ou não? Se a sua resposta for não, já tem alguma coisa errada por aí. Inclusive, em falando, tem alguma coisa errada por aí. Se você é novo nesse canal e ainda não está inscrito, tem alguma coisa errada por aí. Você gosta de se desenvolver? Busca elevar a sua autoconfiança? Melhorar seus relacionamentos? Melhorar sua comunicação? Esse é o canal. Então pode se inscrever. Se inscreveu? Clica no sininho, porque daí o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. E vamos então para a técnica número dois. Faça perguntas para outra pessoa e não fique falando o tempo inteiro sem parar de você mesmo, das suas viagens, do seu trabalho, dos seus desafios, da sua vida, da sua família. As pessoas adoram falar delas. Então use a sua relação. Use esse momento que você está com a outra pessoa para deixar o outro falar sobre ele. E não você ficar ali inteiro o tempo... Ficar ali inteiro o tempo... Opa, até me embolei. E não você ficar ali o tempo inteiro só falando de você. Esse é um erro muito comum que muitas pessoas cometem. E aí as pessoas ali começam a se afastar dela e ela não entende por quê. Porque ela se acha legal, bonita, cheirosa, mal ou menos. Só que você precisa saber tirar do outro as informações. Então faça perguntas. Que perguntas você faria ou que perguntas você já faz quando você quer puxar assunto com alguém? E que perguntas você faz para manter o diálogo? Porque puxar a conversa é uma estratégia. Manter o diálogo é outra. Quais perguntas você faz? Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Inclusive, não deixou seu like ainda não, ó. Esse é o momento. Deixa seu like. Técnica número 3. Se conecte com a outra pessoa e não fique preocupado com você. Muitas pessoas quando têm essa dificuldade de se conectar, de gerar uma comunicação eficiente com a outra pessoa, é porque ela está muito preocupada se ela vai falar alguma coisa errada, o que o outro vai pensar dela e aí ela acaba não se expressando do jeito que ela gostaria. Aí a hora que ela chega lá na casa dela, ela pensa, poxa, o que eu falei aqui, Lin? Que babaca que eu fui. Nossa, mas por que eu não fiz tal coisa? Eu deveria ter feito. Já aconteceu isso com você? Comigo já várias vezes. Mas isso acontece porque a gente está mais preocupado com a gente mesmo do que preocupado com o outro. E para a gente ter uma comunicação verdadeiramente uau, você precisa o quê? Se preocupar com o outro. Estar conectado com o outro. Óbvio que para tudo isso acontecer, você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua autoestima. Inclusive aqui nesse canal tem um monte de conteúdo sobre autoestima e relacionamento. Vou até deixar um card aqui indicando uma playlist para você. Você está bem com você? Você está bem com o seu eu? Então se conecte com as pessoas ao seu redor. E busque se desenvolver todos os dias. Porque relacionamento é crescimento. Se você não está se relacionando, você não está crescendo. E se você não está crescendo, você não está vivendo a sua melhor versão. Beijos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!